Fala seus mitos, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa. Desde já eu peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor do maior de Minas que tem seis Copas do Brasil, quatro brasileiros e duas libertadores. Mas se você de casa torcer para o time sem bicampeonato que tomou de seis e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo! Eu não poderia deixar de comentar como os torcedores rivais estão incomodados demais com o Cruzeiro. Por quê? Primeiramente, o Cruzeiro teve seus jogos transferidos para o domingo e todo mundo reclamou. O que é isso? Porque aí o time da Série B vai jogar no domingo. Isso nunca aconteceu, galera. É o Cruzeiro. Aí depois a TV Globo decide transmitir um jogo quatro horas da tarde, horário de Série A do Cruzeiro. Aí a galera pira. Ninguém quer nem saber por que o Cruzeiro está sendo transmitido aí. Mídia social fica girando, todo mundo reclamando. Aí o Cruzeiro chega lá e sabe o que faz? Bate a audiência de três estados, ou melhor, quatro estados. O Cruzeiro deverá até mesmo ter mais jogos alterados para o domingo na parte da tarde. Quem afirmou foi o jornalista Jorge Nicola, que disse que a emissora carioca irá solicitar a alteração de alguns jogos da Raposa para que ele exiba mais partidas do Clube Mineiro na Série B na TV aberta. Vai lembrar que a última partida do Cruzeiro na TV aberta foi contra o Figueirense no domingo. A TV Globo registrou uma média de 20,4 pontos de audiência durante a partida entre Figueirense e Cruzeiro no último domingo, dia 16. Só para você ter ideia, foi dia 16. Hoje é dia 23 e ainda tem gente reclamando nas redes sociais. Para se ter uma ideia do feito da Raposa em Minas Gerais, a audiência do Jogo Celeste foi maior do que a do empate de clubes da Série A. Por exemplo, Vasco e São Paulo, exibido para o Rio de Janeiro e São Paulo no mesmo dia e horário, que teve em São Paulo 18,5 pontos de audiência e 18,2 pontos de audiência no Rio de Janeiro. Por conta disso, a Globo já solicitou à CBF a alteração de alguns jogos do Cruzeiro para os domingos às 4 horas de Brasília, para que essas partidas sejam exibidas em TV aberta pela Rede Globo. Ou seja, primeiro, quem é que manda no futebol brasileiro? Você dá não para ver que nem a CBF, é a Globo. Eu quero mudar o horário, a Globo chega e fala Não, vamos mudar. Outra, para quem não gostou, vai ter que nos aturar, porque vai ter muito jogo ainda do Cruzeiro transmitido às 4 horas da tarde desse Campeonato Brasileiro Série B. O campeonato é muito longo e para quem não gostou, vai ter que sentar e assistir 4 horas da tarde Cruzeiro. O diretor técnico do Cruzeiro, o David, ele concedeu entrevista ao Supersportes e nessa entrevista foram abordados diversos pontos e um deles foram contratações pontuais pedidos pelo treinador Enderson Moreira. E o nome que ele citou foi do Ferreira, atacante do Grêmio, jogador de 22 anos e está com problema com o clube gaúcho e uma saída está sendo disputada nos bastidores. Vários clubes brasileiros demonstraram interesse na joia e a Raposa é um deles. Vou citar agora palavras do diretor de futebol do Cruzeiro, o David. Todo jovem talentoso interessa ao Cruzeiro. A gente vê jogadores com um perfil para fazer negociação lá na frente. O Ferreira tem um potencial muito grande. A gente sabe que ele está em litígio com o Grêmio e, claro, se a gente puder trazer e que esteja em nosso alcance, a gente vai trazer. Mas a gente sabe que é muito difícil. Ele tem contrato até junho de 2021 e está em uma briga com o Grêmio, que disse que não vai abrir mão. Então é muito difícil de trazer, explicou o David. Galera, o David falou que o Cruzeiro ficou nessa negociação por duas semanas com o Grêmio. E nessa negociação, vale lembrar que o Grêmio pediu o Caio Rosa em troca do Ferreira. No momento em que o Grêmio pediu o Caio Rosa, o Cruzeiro encerrou as negociações e falou que não liberaria o Caio Rosa em troca do Ferreirinha. Ou seja, fez super certo. Numa parte também da entrevista, o David falou que chegou a ter um acerto verbal com o jogador, mas o Grêmio bloqueou a saída do jogador para Belo Horizonte. O dirigente também disse que o empresário do garoto busca algumas oportunidades para ele na Europa. E isso porque é o principal empecilho também do Cruzeiro nas tratativas. Já que tem o mercado da Europa, o jogador vai receber muito mais do que aqui no Cruzeiro porque, segundo o David, o jogador só receberia salário. Sem aqueles trem de luvas, aqueles é que esse Paraná é todo lá que deixa o jogador rico no final. Por enquanto, o negócio ainda não tem data para ser definido e o futuro do atacante segue em compasso de espera. Palavras do David. Negociamos com o Grêmio por duas semanas e praticamente encerrou a negociação. O Ferreira fica livre em junho e em dezembro já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O empresário dele falou que o negócio não é bom para o jogador. Ele está mexendo, buscando oportunidades na Europa e pode ser que pegue um valor muito maior. Até porque ele viria num contrato definitivo, quatro anos, mas sem outra remuneração que não fosse o salário. Mas teria um projeto. Ele viria e caso aparecesse alguma proposta em junho do ano que vem, a gente faria negócio. Completou, ou seja, o David já falou com o empresário dele. Caso não apareça uma proposta melhor que a do Cruzeiro até junho do ano que vem, a gente fecha com o Ferreirinha. Se chegar no final e já quiser assinar um pré-contato, o Cruzeiro fecha com o Ferreirinha. Mas até lá, o Cruzeiro não vai oferecer valor financeiro nenhum ao Grêmio pela contratação desse jogador e o que eu acho super certo da parte do Cabuloso. Olha na ação, a situação é a seguinte. A rádio lá de Pernambuco, o pessoal lá do esporte, divulgou que o Cruzeiro pagaria cerca de 2 milhões de reais pela contratação do lateral-direito, Rafael, do esporte. Mas, mas, o diretor técnico do Cruzeiro, David, na entrevista ao Supersportes, desmentiu essa negociação. Segundo ele, o jogador chegará ao Cruzeiro por empréstimo com o valor do passe fixado no final do empréstimo. Diretor técnico da Raposa, David, confirmou que as negociações, divulgadas inicialmente pela Rádio Clube de Pernambuco, estão avançadas. Perguntado sobre o formato do negócio, ele garantiu que não há qualquer tipo de investimento financeiro inicialmente. Palavras do David, como eu vou pagar 2 milhões de reais? Cheio de dívidas aqui, dívida da União, processo de FIFA, como eu tenho 2 milhões de reais para pagar? A gente tem trazido jogadores na confiança, na credibilidade e num projeto. Vai ser um empréstimo até fevereiro. A gente ainda está negociando, estamos chegando na parte final. Vamos torcer para ter êxito, disse David ao Super Esportes. Palavras também do David. É um jogador jovem, um jogador que foi convocado para a seleção de base. Ele entra no nosso perfil de trazer jovens. A gente vai na base olhar. Se não estiver lá, a gente vai ao mercado trazer jogadores jovens com potencial de crescimento para que a gente possa dar chance, jogar e poder fazer uma transação daqui 1 ou 2 anos e colocar dinheiro no caixa do clube. Complementou o David sobre a contratação do jogador. Segundo o Super Esportes, ele afirmou mais uma vez que a negociação do Cruzeiro e Esporte seria por 2 milhões de reais. Mas eu acredito sim nas palavras do David, porque o Cruzeiro não pode gastar 2 milhões de reais numa contratação que foi revelado este ano. Está sendo titular do Esporte apenas esse ano. Imagina, fez 5 partidas como titular do Esporte e já ser contratado por 2 milhões de reais. Seria um absurdo a informação passada pela Super FC. Então eu confio na informação do David, que o jogador vem por empréstimo com o valor do passe fixado ao final do contrato. Negociações típicas do Cruzeiro neste ano. Claudinho, Guilherme Mendes, temos também o Gustavo Medina que chegou da Ferroviária. Agora mais um jogador nos mesmos moldes. O Cruzeiro produzindo, investindo no futuro para criar caixa. Agora a galera lá do Esporte vai ficar um pouquinho com o pé na atrasa, porque já perdeu o Jadson no ano passado para o Cruzeiro, um jogador que hoje é titular do clube. E agora pode perder o Rafael, que é uma das maiores promessas do time pernambucano para a temporada, se não a maior promessa. Para o jogo de amanhã, Cruzeiro e confiança. Confiança e Cruzeiro. O Cruzeiro não poderá contar com o atacante Marcelo Moreno, o atacante Stênio, também com o volante Jean e também com o recém-contratado Ayrton. Esses jogadores, o treinador Anderson Moreno não poderá contar. O jogador Ayrton, claro, já foi regularizado no vídeo, o treinador Anderson Moreno poderia colocar ele sim, relacionar ele para o jogo, mas decidiu não optar por essa opção. O jogador não embarcou para Aracaju. O volante Jean vai ficar mais uma partida fora, vai para a sua terceira partida seguida, fora desgaste muscular, estão querendo poupar o Jean, também é um jogador que já tem uma alta idade e é realmente muito lamentável, porque o Jean está fazendo boas partidas nessa temporada e fez muita falta na partida contra a Chapecoense. Já o Stênio, ele teve um novo trauma no ombro e está fora da partida. O Marcelo Moreno precisou levar pontos por causa do corte contra a Chapecoense na última partida, acho que ele levou uma cotovelada, ficou sangrando dentro de campo. Isso sim é que é dar o sangue pela camisa. Relatório, atualizações rápidas sobre o jogo de amanhã. O Cruzeiro já começou a enxugar seu elenco e o primeiro nome da lista é o do lateral esquerdo, o Marcelo Hermes, que nos últimos dias nem sequer foi relacionado pelo treinador Anderson Moreira. No mínimo, muito curioso, o Marcelo Hermes ser o único lateral esquerdo que não recebeu oportunidade. O Giovane, o Brey, o João Lucas recebeu oportunidade e o Marcelo Hermes não. Na tarde dessa sexta-feira, como já era de esperar, o Cruzeiro e o Marcelo Hermes chegaram num acordo em comum e acertaram a sua rescisão contratual amigável. O vínculo entre as partes teria duração até o fim de 2021. A informação divulgada em primeira mão pelo site Deus Medribe. Galera, é muito curioso, né? Será que o Marcelo Hermes é tão ruim assim para ficar na reserva do Giovane e também do João Lucas? Porque se o cara fica na reserva desses dois jogadores, ele vai se atitular em que time do Brasil? Me fala se ele conseguiu ser reserva do João Lucas e ser reserva também do Giovane. O Cruzeiro até se pronunciou em nota que eu irei citar aqui para vocês. O Cruzeiro Esporte Clube comunica que chegou a um acordo amigável com o atleta Marcelo Hermes para a rescisão contratual do vínculo entre as partes que teria duração até o fim de 2021. O clube agradece ao profissionalismo do jogador e deseja sucesso nos segmentos de sua carreira, publicou a Raposa. Gostaria de lembrar a vocês que Hermes chegou na Toca da Raposa em 2018 e desde 2018 ele não conseguiu se firmar e não foi com o Enderson Moreira que ele teve a oportunidade de jogar. Realmente acho curioso o problema dele com o Enderson Moreira, foi o único lateral esquerdo que não teve oportunidade, mesmo com o João Lucas e o Giovane fazendo más atuações e mesmo assim o Marcelo Hermes não teve essa oportunidade. Eu acho que se o Marcelo Hermes não foi titular do João Lucas e também não foi titular do Giovane e não vai ser titular em time nenhum do Brasil. Neste momento o Cruzeiro enxugou o que já era de esperar porque tínhamos cinco laterais esquerdos e agora contamos com João Lucas, Giovane, Patrick, Bray e também temos o Matheus Pereira recém promovido ao time profissional do Cruzeiro. Fala família e encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você aí de casa gostou deixe o like e se inscreva no canal caso não for inscrito e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A pedido de vocês nós criamos o Instagram, a pedido de vocês nós criamos outro canal e a pedido de vocês nós também criamos o grupo do WhatsApp que está nas suas últimas vagas. Se você tem interesse corre lá. Galera gostaria de agradecer os nossos parceiros que ajudam muito no crescimento do nosso canal que é o Cruzeirão Sempre, o Cruzeiro Guerreiro Zec, o Subzeiro, Cruzeiro da Zueira e também o Cruzeiro Interativo. Uma galera bacana demais lá no Instagram que dá uma moral pra gente. Eu peço vocês que deem uma moral pra eles também. O link estará aqui na descrição. Galera, foi uma honra estar aqui com vocês para mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau.